No início de maio de 2008, o Charlie Brown Jr. ia gravar o Estúdio Coca-Cola Zero, um programa da MTV que juntava nos palcos dois artistas de universos musicais diferentes. Dessa vez, todo o peso da banda se juntou à delicadeza da cantora da MPB, Vanessa da Mata. Com a saída do Pinguim, houve pouquíssimos dias para encontrar um novo baterista e ensaiar o repertório escolhido. Mas no fim deu tudo certo. O santista Bruno Gravetto assumiu o posto e a gravação do programa foi perfeita. De todo modo, era mais uma mudança na banda, que trazia novos obstáculos e reforçava a pressão em cima do Alexandre como líder. Exteriormente, ele continuava sorrindo, com seu jeito brincalhão e cheio de marra. Mas quem o conhecia de verdade sabia que as coisas não iam tão bem. E era dentro de casa que o Ali podia ser ele mesmo e deixar transparecer o quanto já começava a se sentir cansado de toda aquela responsabilidade. Eu percebia que em certos dias, ele se mostrava mais irritadiço que o normal. Mas quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que era problema de sempre e nada mais. Paralelamente a isso, o Alexandre deu seguimento aos planos de montar a sua marca de vestuário voltada para skatewears, a doce e a plata. Ele passou a patrocinar alguns atletas e usar as roupas e as marcas no show, entrevistas e no dia a dia também. Era bacana ver ele envolvido no universo da moda, que até então era só meu. Muitas vezes ficamos conversando sobre tendências, padrões e tecidos que seriam melhores para esse ou aquele modelo de roupa. E para a própria surpresa, ele acabou gostando de expressar sua criatividade por mais esse meio. Já estávamos casados havia 5 anos e a questão de ter filhos e constituir que a família voltou a aparecer para mim. Mesmo com toda essa habilidade no nosso dia a dia, a dor de ter perdido um filho nunca saiu totalmente de dentro da gente. E eu acreditava que aquele era o momento para curarmos a ferida de vez. A meu ver, estávamos mais maduros e pronto. Porém, quando eu toquei no assunto com a Lê, mais uma vez ele me pediu que esperasse. Estava preocupado com o rumo que as coisas poderiam tomar. Não se sentia seguro para dar aquele passo. Fiquei inevitavelmente decepcionada, mas acabei aceitando as razões deles e não toquei mais no assunto. Sempre há aquela amiga que aconselha a parar de tomar o de concepcional e tentar engravidar sem falar nada. Mas a estratégia me soava desleal. Para mim, ter um filho era uma decisão que deveria ser desejada e planejada por nós dois. Depois de sete anos de contrato com a gravadora e e-mail, eles assinaram com a Sony Music. E em 2009, iniciaram as gravações de um novo álbum. O sentimento que nos guiava era de luta, de constante ressuperação. Como se o caminho de alembrar o Júnior percorria, não desse trégua. O sucesso existia, sim, mas só nós, que vivíamos aquilo de perto, sabíamos o preço que ele cobrava. Era essa vibe de continuar firme na luta que ele queria transmitir para o próximo disco, cujo nome é repleto de significados. Durante um voo folheando a revista a bordo, o Alexandre bateu os olhos numa reportagem sobre o Pelé, ilustrada por uma foto do craque jogando futebol debaixo de uma chuva pesada. O Alê viu muito além daquela imagem, arrancou a página, levou para casa e fixou no mural em frente à sua mesa. Foi aquela foto, uma imagem tão forte de terminação e vitória, que o inspirou a criar um nome para o CD que estava sendo gravado. Aquele pedaço de revista permaneceu no seu mural até o fim da vida dele. Foi o nome perfeito, porque além da alusão à força e à persistência, aquele era o décimo álbum do Charlie Brown Jr., lançado em setembro de 2009. O trabalho foi produzido pelo Alê, o Thiago Castanho e o Henrique Bonadio. A ideia era resgatar a sonoridade do início da carreira, e o dedo do Henrique, cujo trabalho o Alê continuava admirando, traria mais uma vez a pegada sonora almejada. A criatividade dele com as palavras ia dos nomes dos discos aos bilhetes amorosos que escreveu para mim, como o recadinho de 2009 que terminava com a frase que rimam e cita fotógrafos americanos David La Chapelle. Menina encantada do mundo, você é pura, lúdica e subversiva, com uma foto de Le Chapelle. Linda, viva, brilhante, agora ainda mais que antes. Momento encantado que tenho contigo. Te ver dançando é realmente perigo. Uma das canções do Camisa 10, O Dom, a Inteligência e a Voz, foi composta em 2001, logo depois de um encontro com a Cassia Aelia nos bastidores do show do Sesc Interlagos. O Alê disse a ela que seu jeito tímido fora do palco em contraste com o talento avassalador, quando se apresentava, o cativou instantaneamente. Sempre que se viam, rolava aquele papo de combinarem de gravar algo juntos, mas o tempo passou, os compromissos de ambos os lados eram constantes e eles nunca fizeram nada junto. Ela morreu no dia 29 de dezembro daquele ano, 2001, apenas duas semanas depois de a música ficar pronta. O primeiro single, Me Encontra, chegou às rádios quase dois meses antes do lançamento do disco, mas foi outra canção, só os loucos sabem, que se tornou o maior hit do álbum. Aquela balada linda, só a voz violão tocou o coração das pessoas. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, diz a letra. E atingiu ótimas colocações nas paradas. Por trás dela também havia história muito forte para Alexandre. Já fazia tempo que a rotina dele não havia muito espaço para a normalidade. O sucesso não era mais novidade e passou a vir acompanhado de problemas. Vários amigos tinham se perdido pelo caminho e ele começava a experimentar uma sensação de tristeza. Apesar de tudo o que tinha conquistado, a melancolia que ele sempre trouxe dentro de si e que foi um ingrediente importante na composição de muitas letras, estava potencializada e parecia ganhar traços de depressão. Quando conversávamos sobre isso, ele falava que estava começando a se cansar de tantas responsabilidades e que sentia falta da alegria de quando tinha mais inocência em relação à vida. Apesar de nunca ter sido um cara religioso, no sentido literal da palavra, ele acreditava em Deus e buscava respostas que, para ele, só a fé traria. Foram dois grandes amigos, o Glauco e o Tarombinha, ambos skatistas de responsas convertidos e frequentadores da Igreja Bola de Neve que o convidaram para o culto em São Paulo. Haveria pregação e música. O Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, ia se apresentar e a possibilidade de encontrar o cara que já tinha sido tão próximo deixou o Alexandre com mais vontade de ir. O lugar era grande, estava lotado e as pessoas que chegavam para o evento começavam a reconhecê-lo. Dar autógrafo e tirar fotos estava longe de ser um problema para ele. Mas naquele dia, o propósito era outro. Ele queria ser mais um na multidão, que também buscava paz. Conhecendo bem o amigo, o Glauco o levou para o lugar mais reservado, onde poderia ter um pouco de privacidade, para escutar a mensagem e refletir sobre elas. E foi isso que o Ale fez durante todo o tempo que ficou ali. Sentado no canto, abraçou os joelhos, abaixou a cabeça e permitiu-se sentir em comunhão com a energia de todos que estavam presentes. Quando olhava para os lados, via várias pessoas com ele. Não só na aparência, mas também na vontade de encontrar conforto e um caminho melhor. Ele não iria se converter ou frequentar a igreja, mas aproveitou demais a experiência e absorviu o que fazia mais sentido para ele. A mensagem de amor e perdão, afinal, ele não era um cara de dogmas, era um sujeito de fé. Saindo dali, foi jantar com Glauco e a esposa dele, Dani. Logo que se sentaram à mesa, ele pegou um guardanapo de papel e começou a escrever sobre o que tinha acabado de testemunhar. Aquele relato emocionado, ainda fresco, se transformou na letra de Só os Loucos Sabem, que posteriormente foi citada pela edição nacional da revista Rolling Stones como uma das dez músicas brasileiras mais marcantes do século. O clipe dirigido por Alex Miranda foi indicado ao Prêmio Multishow de 2011 na categoria Melhor Videoclipe. Como o Alê havia imaginado, a parceria com o Rick Bonadio na produção do álbum Camisa 10 Jogando Bola Até Na Chuva foi produtiva e rendeu mais um Grammy Latino ao Charlie Brown Jr., dessa vez o melhor álbum de rock brasileiro. Mas, mesmo com tanta responsa positiva, a insegurança continuava presente. Ele nunca achava que o trabalho dele era bom o bastante, por mais perfeito que estivesse. Então, quando era reconhecido pela sua obra, fosse por uma crítica positiva, fosse por um prêmio, ele se sentia validado. Mas a sensação nunca durava muito. Embora esse sentimento de inferioridade o incomodasse, ao menos servia para que ele nunca se acomodasse com os seus feitos. Ao contrário, se ganhou um Grammy, ele já queria um segundo, um terceiro e quem sabe um dia gravar um disco em inglês e ganhar um Grammy. Internacional. Ele estava sempre pensando no próximo passo. Em março de 2011, a banda iria gravar um DVD ao vivo no City Bank Hall, em São Paulo. Mas houve tantos problemas com o som e a luz que o trabalho não foi concluído. E isso acabou sendo um dos motivos para o rompimento com a gravadora Sony. Daí pra frente, a banda passou a trabalhar de forma independente. Os últimos anos tinham sido financeiramente menos generosos. Depois de tantas polêmicas, o valor do cachê do show não era o mesmo. E os gastos com pista do escritório e banda marcas de roupa e os impostos que todas as empresas geravam só aumentavam. Já havia um tempo que a lei tinha começado a tomar providências em relação a isso. Diminuiu a estrutura dos shows e do escritório. Decidiu fechar a doce e a plata. Pôs o apartamento que tinha em São Paulo à venda e fez uma das coisas mais doloridas para ele. Vender o apartamento que estava à sua família. Em seguida, alugou outro imóvel para eles e deixou claro que aquela situação era temporária. Já a pista, que completava três anos de porta aberta para o público, rodava sempre no vermelho. Ele quebrava a cabeça tentando buscar alternativa para transformar um espaço em algo que pelo menos empatasse nas despesas. Fechar a pista estava fora de cogitação. Além de ser o lugar onde ele extravasava tudo com seu skate, também era o espaço que a banda usava para se reunir, compor e ensaiar. Sem limite de tempo. Não tinha como abrir mão. Quando chegou a hora de renovar a contrata do imóvel, passou pela cabeça dele a possibilidade de desistir, pois não havia mais ninguém para ser o seu fiador. Depois de pensar bastante, o alê resolveu. Ele e eu seremos fiadores. Confesso que fiquei bastante apreensível em assinar aquele documento. A multa era muito alta, mas acabei concordando. Uma dessas coisas que a gente faz de boa fé, sem imaginar nem por minuto que pode trazer consequências sérias. Mas, naquele momento, deu tudo certo e a pista continuou funcionando. Depois de alguns sacrifícios, ele teve condições de comprar novamente o apartamento para sua família. Dessa vez, bem próximo de onde morávamos. Assim, ele dizia poder ir todas as tardes lá tomar o melhor café do mundo. O de sua mãe, Dona Nilda. Mãe, aqui é a sua casa e os meus irmãos. Eu prometo que ninguém vai vir tirar de vocês aqui. Foi o que ele disse quando levou-o para conhecer o seu novo lar. Embora a responsabilidade fosse muita, a gente conseguia arranjar tempo para descontrair. Como um ano antes, em março de 2010, quando fomos convidados pela Red Bull, que patrocinava o Charlie Brown Jr. para assistir um jogo especial de inauguração do estádio deles, em Nova Jersey, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A partida amistosa foi entre o time da casa, o New York Red Bulls e o Santos FC, que ainda contava com o Neymar do elenco. Fomos ao jogo numa van com empresários de futebol e jornalistas especializados. E naquela hora, as tardes que passei fechadas em casa com crise de pânico, assistindo o jogo da Liga dos Campeões, me deram estofo para ter o assunto com a galera. Quando me dei conta, estava eu, o Alê e o Benja, o Benjamin Bach, comentarista esportivo que na época trabalhava na ESPN, conversando sobre os jogos do campeonato inglês. Foi tudo muito leve e divertido. O Santos perdeu o jogo, mas a gente ganhou uma foto com o Neymar, ainda bem novinho. Percebemos que ele seria o substituído no intervalo, e enquanto eu reclamava da troca de jogadores, o Alê disse Gra, vamos aproveitar e tentar tirar uma foto com o moleque. Não tive muito tempo para pensar. Ele me puxou para a mão e correndo até a entrada do vestiário, apostando que o Neymar saberia que o Alê era o Chorão. E quando o jogador passou por nós, ele gritou Neymar, e aí, dá para tirar uma foto com a gente? Pô, Chorão, que legal. Claro, vamos aí. A viagem ficou marcada por esse encontro. A volta para a realidade, depois dos momentos de desconstração, estava se tornando cada vez mais difícil. Por mais que o Charlie Brown estivesse fazendo shows por todo o país e já fosse uma banda consolidada no cenário musical brasileiro, o vazio crescia dentro do Alê. Ele ainda se amargurava com o fim da primeira formação e remoía constantemente tudo de ruim que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, sentia saudade dos caras com os quais havia começado a banda, de compor junto, de ver todos unidos no palco de novo, da energia daqueles shows inesquecíveis. Ele sabia que havia algo a resolver e queria desfazer aqueles nós. Conversávamos muito a respeito de como ele estava se sentindo. Eu falava tudo o que acreditava que pudesse ajudar a tirar o pensamento do caminho negativo. Voltei à terapia em busca de ferramentas mais eficientes para lidar com a pressão de maneira melhor e também para ajudá-lo a mais. Foi a solução que encontrei, já que ele mesmo se negava a fazer qualquer coisa nesse sentido. Algumas vezes, nos dias em que ele aparecia pior, eu conseguia convencê-lo a conversar com uma terapeuta. Chegava uma cara orada para ele, mas no dia da consulta, ele dava um jeito de não ir. Eu sabia que uma vez ou outra podia rolar drogas nas turnês. O Alexandre nunca negou isso, mas era algo que nunca havia interferido na nossa convivência até então. Quando acontecia, ele chegava em casa com a culpa estampada no rosto e acabava me contando tudo, sempre pedindo desculpas. Como era água ocasional, eu até ficava chateada, mas tentava levar numa boa. Porém, de repente, o ocasional passou a ser habitual. Quase toda semana eu percebia que havia algo errado com ele. Era só apertar um pouco e ele contava. Era cocaína. Ele sempre ficava péssimo no dia seguinte. Não se alimentava direito, não queria falar com ninguém e ficava extremamente depressivo. Comecei a me preocupar de verdade e reforcei que era importante que ele procurasse ajuda. Eu sofria demais ao vê-lo daquele jeito e, por mais que eu tentasse ajudar, nada mudava. Ele morria de vergonha daquela situação e toda vez me fazia prometer que não contaria que aquilo estava acontecendo para ninguém. Se eu fizesse isso, jamais iria me perdoar. A cada episódio, ele jurava que seria o último e eu me sentia impotente. Não aguentava ver aquele homem, que eu admirava tanto, tão enfraquecido. Eu o amava demais, mas não tinha a menor ideia de como lutar contra aquilo. Ele escreveu uma carta quando completamos 15 anos juntos. Há 15 anos, conheci uma mulher que me proporcionou uma vida completamente diferente de todas as coisas que poderiam ter acontecido e mudou o meu caminho. Ela me trouxe confiança, novamente paz e uma nova chance. Esteve ao meu lado, me ajudou, me inspirou, me aceitou, perdoou e me fortaleceu. Todas as vezes que não estava bem. Então nos casamos e tudo o que ela queria era uma vida normal e tranquila e filhos. Mas eu sou um estúpido e estraguei tudo. A situação chegou ao ponto crítico em julho de 2010, com o Brasil em clima de festa pela Copa do Mundo de Futebol, que estava acontecendo na África do Sul, o uso da droga passou a ser frequente e eu não sabia mais o que fazer. Eu me senti isolada, não tinha quem recorrer, pois para pedir ajuda eu teria que quebrar a promessa que fiz a ele de não contar para ninguém. A relação com o adicto é muito complexa. Muitas vezes acabamos cedendo aos apelos e a chantagem emocionais. No fundo, eu acreditava de verdade que ele iria parar. Então resolvi recorrer à única arma de que eu dispunha naquele momento. Eu mesma. Uma amiga tinha um apartamento mobiliado e vazio na ponta da praia, bairro de Santos, e sem, da maiores explicações, pediu um imóvel emprestado por uns dias. Se ele não parasse como havia me prometido, eu sairia de casa no dia seguinte. Era uma estratégia extrema para mim, mas era a única que eu imaginava que poderia surgir algum resultado. Era eu ou o pó. Eu seria a própria barganha. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir a sua parte da promessa e eu acabei saindo de casa. Foi horrível fazer aquilo. Para o nosso relacionamento, a prova daquela maneira, mas eu acreditava que era o único jeito de me posicionar. No início, era um blefe, mas não houve jeito. Ainda não entendia que estava lidando com algo muito pleno da minha capacidade. Depois fui aprender que essa reação é comum entre os parceiros de Adquitos. No segundo dia fora de casa, ele foi me procurar, me pediu perdão e fez mais uma promessa que o vício tinha ficado para trás. Afirmava que não valia a pena me perder por algo tão ordinário. Conversamos por horas e choramos bastante. Como sempre acontecia, tentei fazê-lo entender como aquela situação era descabida, que eu tinha certeza que ele era mais forte do que aquela substância e que eu o amava demais. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pus trazer você de volta para mim. Esse trecho da música Índios, da Legião Urbana, me caía como uma luva e ele entendeu que, por trás do meu gesto desesperado, só havia o desejo de que ele voltasse para mim. Retornamos juntos para casa.